Oi pessoal, vamos lá agora resolver o exercício 7 da lista de move. Ele fala o seguinte, considere dois móveis, então são dois carros, dois corpos, que sobre uma mesma trajetória realizam movimentos que obedecem as funções horárias. Lembrando, função horária, essa que está representada aqui, é a função horária da posição do corpo 1, porque relaciona o S, lembra, representa a posição com o tempo. E no corpinho 2, a função horária da posição do corpinho 2. Na letra A, ele pergunta o seguinte, pergunta não, ele fala, para a gente classificar os movimentos como movimento uniforme ou movimento uniformemente variado. Para isso, a gente tem que recapitular o que é movimento uniforme e movimento uniformemente variado. O movimento uniforme, que a gente apelidou de mu, ele significa o seguinte, a velocidade do corpinho tem que ser constante, não pode, então, variar. Se a velocidade é constante, ela não varia, a aceleração vale zero. E a gente sabe que a relação entre a posição, lembra, que é representada pela letra S, e o tempo, representado pela letra T, é uma função horária do primeiro grau, que a gente chamou, de forma geral, como sorvete. Lembrando que S é a posição que depende de tempo, S₀ é a posição que inicia o movimento, V é a velocidade e T é o instante de tempo. Feito isso, vamos definir o que é move. Move, ele é dado da seguinte forma, a velocidade varia, se a velocidade varia, a grandeza que faz essa variação é a aceleração. Só que no move não é qualquer aceleração, ela é uma aceleração constante. E a relação entre a posição e o instante de tempo é uma função horária do segundo grau, que a gente aprendeu como sorvetão. E aí, lembra, de novo, O que é o S? O S é a posição que depende do instante de tempo. O S₀ é a posição que inicia o movimento, V₀ não é a velocidade, é a velocidade inicial, que inicia o movimento. O instante de tempo T, A é a aceleração, e o T é o instante de tempo que está ao quadrado. Feito isso, a gente consegue resolver o item A. Por quê? Só observar. A gente observa que o corpinho 1, se eu só diminuir a figura, a gente observa que o corpinho 1, ele está em movimento uniforme, porque a relação entre posição e tempo é de primeiro grau. Então, o corpinho 1 está em movimento uniforme. O corpinho 2, a relação já é de segundo grau. Então, o corpinho 2 está em move. E aí, a gente finaliza a letra A. Item B. Ele pede o seguinte no item B. É só diminuir aqui a figura. É... Calcular um instante... de tempo que eles vão se encontrar. Logo, se eles vão se encontrar, a posição do corpo 1 tem que ser igual à posição do corpo 2. Isso evidencia para a gente, se as posições são iguais, que a gente pode igualar as equações. Igualando as equações, a gente chega aqui e fica menos 2 mais 6T, que é a posição do corpo 1, igual a 4 menos 3T, mais 3T quadrado, que é a posição do corpo 2. Só lembrando que aqui, eu igualei a posição do corpo 1 com a posição do corpo 2. Resolvendo isso, como que eu resolvo? Primeiro, observe que isso é uma equação do segundo grau. Para você resolver, basta igualar a equação a zero. Eu vou passar todos os termos do lado esquerdo para a direita, ficando assim. 0 igual a 4 menos 3T mais 3T quadrado. E agora, preste atenção. O menos 2 passou da esquerda para a direita, então ele fica mais 2. E o termo mais 6T passou da esquerda para a direita, ficando menos 6T. Somando os termos semelhantes, a gente fica 4 mais 2, 6. Menos 3T com menos 6T, menos 9T, mais 3T quadrado. Para resolver essa equação do segundo grau, você pode resolver do jeito que está. Eu vou fazer o seguinte. Como é uma equação, o que eu fizer do lado esquerdo, eu tenho que fazer do lado direito. Como todos os números que estão do lado direito são múltiplos de 3, o 6, o menos 9 e o 3, eu vou dividir a equação dos dois lados por 3. Vai ficar assim. 0 dividido por 3, 6 dividido por 3, menos 9 dividido por 3, 3 dividido por 3. isso me dá 0 igual a 2 menos 3T mais T quadrado. Eu acho mais fácil de resolver. Agora, o que a gente vai fazer? Identificando os coeficientes. O termo independente, nesse caso, é o 2. O que multiplica a variável é o menos 3. E o que multiplica a variável ao quadrado? O A. Esse termo aqui, o 1 invisível, nesse caso. 1. Calculando o delta, pessoal, eu não vou fazer esse procedimento, eu vou dar a resposta do delta. Se você calcular o delta em casa, o delta vai dar 1. Calculando os tempos usando Bhaskaras, você vai achar dois instantes de tempo. Ou seja, eles vão se encontrar duas vezes. O primeiro instante de tempo, eles se encontram em 1 segundo. No instante 1 segundo. Eles se encontram também em outra vez, no instante 2 segundos. E aí a gente encerra o item B. E concluímos que eles se encontram duas vezes nos instantes 1 segundo e 2 segundos. Item C. Ele pergunta a posição que ocorre nesses encontros. Para você determinar a posição, basta substituir em qualquer uma das duas equações. Ou na equação 1 ou na equação 2. Eu vou substituir na equação 1 porque ela é mais fácil. Então, achando a posição de encontro, vai ficar menos 2 mais 6 vezes primeiro encontro, no segundo, vezes 1. Fazendo essa continha, você vai chegar que eles se encontram pela primeira vez na posição 4 metros. E o segundo encontro, de novo, usando a posição do corpo 1, lembrando que os dois se encontram, mesma posição, vai ficar menos 2 mais 6 vezes o segundo encontro. O que ocorreu no instante 2 segundos. Então, S1 é igual a 10 metros. E aí, a gente finaliza o exercício. A gente sabe que eles se encontraram duas vezes e em dois instantes. Um segundo e dois segundos. Bom, pessoal, é isso. Até mais. Qualquer coisa, é só perguntar. Tchau. Tchau.